Olá pessoal, adivinha, adivinha, novidade, novidade aonde? Aqui na Webhiders. Olha só a calça que eu vou apresentar para vocês hoje. Você é um daquele motociclista que como eu, sofre calor, aqueles calores insuportáveis, a gente viajando que incomoda bastante e que a gente até tem jaquetas boas, bacanas, ventiladas, mas calça eu admito é um problema, a gente passa calor nas pernas, essa coisa e tal. Gente, o problema está resolvido. Olha a calça que a Dainese lançou. Gente, Dainese não se fala nada, né? É uma marca italiana, é uma marca poderosíssima, produtos de extrema qualidade, um produto premium, não é um produto simples, é um produto premium de materiais nobres. Gente, o tecido dela aqui, ó, é muito confortável, é muito, e tudo isso aqui é telado, ó, tudo telinho, ó, levinho, ó, toda telada. Olha só, gente, o nível de conforto até onde ela abre, para não te atrapalhar na hora de colocar ela, ela é uma calça, mas muito confortável, com reforço onde tem que ter. E olha que bacana isso daqui, gente, olha a proteção dela aqui, ó, ela tem um zíper, você tira aqui, ó, olha só, é uma caneleira, dá uma olhada, e ela é, ó, articulada, então o que significa dizer? Que ela não vai incomodar no seu joelho. Olha só o nível de proteção, e ela vai até lá embaixo, até lá na canela, lá embaixo. Então ela protege o joelho aqui em cima, toda a canela, é muito fácil pôr de volta, ó, fechou aqui. Gente, essa calça chama Drake, é uma linha Touring. Agora olha só, tô usando uma aqui, ó, para vocês dar uma olhada, que calça bacana. Olha como ela veste legal, leve, 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 toda, ó, tá vendo? Mano, toda aqui, ó, tudo ventilado, isso aqui é tudo telado, aqui é tudo telado, tudo telado. Gente, ela só não é telada naqueles pontos onde, se você cair, onde vai ter mais impacto que aqui. Mas não que essa tela não resista à abrasão, ela resiste à abrasão. Só que ela não vai deslizar tão fácil como aqui. Então as regiões de impacto, para ter mais segurança, ela tem que deslizar. Então olha só, gente, bolsos, coisa e tal, regulagem na cintura. Sensacional essa calça, para quem tem o problema, como eu, de calor, da Dainese, aqui na Web Hiders.